Aqui chova bastante, olha como que tá o tempo, tá arregado. Eu estou aqui pra mostrar novamente as coisas da nossa amiga, nossa amiga que mora em Minas. Olha aqui o tempo galera, vai vir água ou não vai? É bom, ó, é bom que venha água, que chova bastante, olha como que tá o tempo, carregado. Eu estou aqui pra mostrar novamente as couves pra nossa amiga, nossa amiga que mora em Minas, do canal. Um olhar pra você, nossa amiga mineira, olha aí, eu tô perdendo couve aqui, ó. Olha o tamanho da folha, vou colocar minha mão perto aqui, olha isso daqui. O tamanho da couve, eu tenho que tirar essas, desbastar essas de baixo, é muita couve. Olha só, agora que eu tô voltando, olha que macia que tá essa folha, ó. Sem nenhum bichinho, olha que bonito, ó. Tá vendo, ó, vou colocar minha mão perto aqui, ó, olha o tamanho da folha, tudo folha grande. Esse vídeo é o vídeo pra nossa amiga do canal do YouTube, um olhar pra você, olha só. E couve linda, picadinha, com feijão, né, é bom demais, não é? Fala sério. E vale lembrar que é orgânica, é uma couve orgânica, olha que linda. A nervura da folha. E tem mais aqui pra baixo. Ao som do nosso amigo periquito. Olha aqui. Aqui tá pequeno ainda. Aos poucos a gente vem, faz o que tem que ser feito, e tá muito bagunçado. E aqui é os maracujá, que nós comentamos ontem na live sua, os maracujá. Olha que linda a folha. Olha que linda o maracujá bonito. Aqui tá meio que... Olha o tamanho. Cabe na palma da mão, ó. Deixa eu mostrar esse daqui. Olha esse. Tem mais. Tá carregado, carregado. Deixa eu dar uma volta aqui. Olha. Vai dar maracujá pra caramba aqui esse ano. Graças a Deus. Isso não é Deus. Nada disso acontece. Olha esse tamanho. Saindo alguma coisinha aqui, mas não sei o que é. Olha o meu milharal. A couve. Tá meio que bagunçado aqui, tá? Aqui é os tomates. Vou voltar voltando aqui novamente. Lá no canto é as pimentas. Só que não tem pimenta. O que eu mais tô tendo aqui é a couve e salsinha, cebolinha, berinjela. Olha aí. Olha aí. Bonita, né? Aqui é a minha cebolinha. Elas estão queimadas na ponta. Falta de água. Olha aí como que é a cebolinha aqui, ó. A grossura de um dedo, ó. Olha. Grossa, né? Tudo isso, cebolinha. E aqui é a salsinha. Tem que arrumar, galera. Tem que arrumar pra voltar a ficar bonita a minha horta aqui. Fiquei afastado, então taquei feio. Mas esse foi o vídeo aí para o canal. Um olhar pra você. Nossa amiga de Minas. E aqui é a plantaçãozinha de abóbora. E aqui é a plantaçãozinha de abóbora. E aqui é a plantaçãozinha de abóbora. E aqui é o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.